E aí pessoal, que nos acompanha mais uma vez, bem-vindos a todos. Pessoal, já vou agradecendo a participação de cada um de vocês, que vem acompanhando, vem dando aquela força, deixando seu like, se inscrevendo. E aí é dessa forma pessoal, obrigado a cada um de vocês, os inscritos novos, que se inscreveu agora, os que já devem acompanhar o canal, e aqueles que não foram inscritos, pessoal, podem estar se inscrevendo, para dar uma força, ajudar o canal, beleza? Pessoal, hoje a gente vai estar modificando, a gente vem acompanhando os vídeos anteriores, essa floreira de bancada pessoal, eu adaptei ela, porque ela era bem curtinha, entendeu? Logo mais eu vou estar dando as explicações aí, e aí bora para o vídeo, o vídeo vai ser bem interessante, segurando o vídeo aí, que vocês vai ver que vai ser bem interessante o vídeo aí pessoal, um vídeo muito informativo, beleza? Pronto, bora para o vídeo. Pessoal, como vocês sabem, quem vem acompanhando aí, eu alonguei, entendeu? Porque ela, esse cano, ela é daqui para baixo pessoal, daqui para baixo. Aí o que acontece? Essa, essa, a base da furadeira, ia ficar daqui para baixo, entendeu? Aí, normalmente pessoal, cabia a broca, na hora de colocar a broca. Se fosse uma broca maior, na verdade, quando fosse, na verdade nem tinha como colocar, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu encontrei um cano, né, que deu certinho aqui, o cano do diferencial do cheveto pessoal, vocês podem ver aqui da gente, né? E aí, o que que acontece? Eu coloquei uma bucha por dentro, e aí, fiz o forno no meio, porque aqui pessoal, esse cano é maciço, mas ele tem uma rosca. É, tudo indica que as partes que vinha, né, que vinha nele, era enroscada. Aí, o que que acontece? Não certeza pessoal, ela era, talvez, era dessa mão até maior do que isso, entendeu? Não certeza, tinha outra peça dessa que eu coloquei, que essa peça que eu coloquei é daqui para cima pessoal. Vocês podem ver que o acabamento aqui não ficou muito legal ainda, né, não lixei direitinho. Por quê? É porque aqui pessoal, a gente deu um grau mais ou menos na estética, mas é para o serviço da gente, é, e aqui, como se diz aqui pessoal, eu, a movimentação é pouca também, né, eu faço serviço só para mim, né, não trabalho nessa área, né. E aí é que eu gosto de ter minhas ferramentas, por quê? É porque, quando tiver necessidade, apresando, tem que fazer algum serviço pessoal, aí a gente vai e acaba desenrolando o serviço sem ter que deslocar, né, para outro canto, e sem ter também que pagar dinheiro, entendeu? Então o foco é esse. Tá aqui pessoal, eu já coloquei essa, esse sistema de presídio aqui, como você está vendo, aqui ó, ela é aberta, né, é um canto, aí eu cortei no meio, parti no meio e soltei essas abas. Uma é essa e a outra é essa, como você está vendo. Fiz um fundo em cada um, para quê? Aqui eu vou traçar um parafuso pessoal, e outro, um em cima e outro embaixo, entendeu? E aí o que que acontece? É quando eu quiser girar, altear, abaixar a base da furadeira, eu vou estar folgando os parafuros, entendeu? E aí, é dessa forma aqui, que vai fazer o manuseio. Tem essa peça aqui também pessoal, ó, eu já usei ela, né, é, só tem um porém, que ela ficou alta, ficou bem rente aqui, aí o que que acontece? Eu vou colocar ela o mais baixo possível, por quê? Porque quando tiver uma peça que a gente for trabalhar pessoal, uma peça maior um pouquinho, que dá para, para estar usando a plataforma, beleza. Se for uma bem grande mesmo, a gente vai girar a plataforma, que vai fazer diretamente na sapata da furadeira, beleza? E aí o que que acontece? A gente vai estar, é, corrigindo pessoal, essas soldas aqui, não, ela está beleza. Aí a gente vai estar soldando aqui pessoal, ó, com essa sapata, como eu acabei de falar, soldar a plataforma da gueticina, colocar o motor, para a gente estar finalizando. Porque, para muitos que não viram o vídeo anterior, né, os vídeos anteriores, ela era verde, né, aí eu pintei de vermelho, essa parte era o ferro natural, essa aqui também não sei se tinha tinta pessoal, como ela é muito velha, antiga, mas estava da cor do ferro mesmo, com o natural. Aí eu preservei que elas marcam, entendeu? Os gráficos, né, questão do furo, para ter a medida certa, entendeu? E aqui também pessoal, esse ferro aqui, não tinha, eu coloquei um parafuso, por enquanto, provavelmente eu vou estar tirando ele e colocando o outro, beleza? Aí o que que a gente vai estar fazendo agora pessoal? A gente vai estar soldando, né, essa sapata, aqui, para vir com a outra por cima, e fazer a fixação. A gente vai estar acompanhando aí, como é que fica pessoal, com o negócio de casa, para dar uma visualizada, como ela ficou, ficou aqui, quase pronta, né, pessoal, que não está pronta ainda, mas a gente vai estar, vai fazendo a fixação aqui, e aí pessoal, a gente vai estar fazendo a fixação, para a gente ver mais ou menos, né, como é que vai ficar a eficiência, vou fazer com ela virada, para facilitar. Vou pegar meu óculos aqui pessoal, meu óculos quebrou as pedras pessoal, coloquei uma espécie de elástico, entendeu? E aí eu já comprei o outro, né, mas nunca chegou ainda, mas tudo enquanto ainda vai estar usando esse aqui mesmo, né? Não importa trabalhar sem, né pessoal, então usei TI de segurança. Vou colocar a minha conta aqui, para a gente ver mais ou menos como é que vai ficar. Aqui pessoal, eu acredito que essa base fica legal. Vou estar colocando um calço aqui pessoal, porque o espaço ficou, ficou um pouco, né, meio que, um pouco mais. Aí o que que acontece? Vou estar fixando essa peça, entendeu? Vou fixar ela aqui, é bom que justamente vai estar fixando aqui, né, reforçando as soldas. Aí o que que faz? Depois eu vou vir preencher na lateral, isolado, entendeu? E quando ela vai furada, vai ver como eu preencher até por dentro. Aí ela vai ficar bem fixada mesmo. Fica bem legal. Eu vou estar pegando um eletrodo de 3,5 kg, só. Faltando mais doce, né, dá uma solda mais reforçada. Fazer uma solda bem feita pessoal, não pode ficar uma solda artificial, porque como pega muito peso, né, quando tá furando a peça, a gente força muito, bastarde, entendeu? E aqui não tem, senão quando corre o risco de quebrar, e aí descer de uma vez, a pessoa acaba se machucando, entendeu? uma peça boa, né? Vocês podem ver aí a peça toda do vermelho, né, daí vocês podem acelerar ali, uma peça boa, e aí descer de uma peça boa, vou tirar essa peça de chamele aqui, e não correr risco de cair. O bicho é pesado pessoal, sabe, tem que reforçar, e acaba sendo muito pesado. e acaba sendo muito pesado. E aí, o bicho é pesado pessoal, tem que reforçar, e acaba sendo muito pesado. Bom pessoal, aqui, soldado, aí, né, o que eu vou fazer? Vou tá fixando essa peça pessoal, aqui, entendeu? Por que que, eu preferir fazer isso pessoal? porque vai tomar um certo espaço, aí ela vai ter que descer até lá embaixo, entendeu? Aí tá praticamente quase do lado, e aqui também pessoal, vai ficar um acabamento bem legal, aqui é só um acabamento, tem um acabamento bem legal para ajudar na fixação da solda entendeu tá continuando aqui aqui pessoal vou colocar um prego né prego meio grande pode ser um ferrinho né para preencher um espaço para estar fazendo a solda por que fazer isso pessoal porque o espaço muito muito aberto né muito grande no espaço e aí o que que acontece que eu não tava fazendo a solda bom então tá 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 aqui amanhã então vocês podem ver né a pera já está liberada de alta né que ao mesmo tempo que faz as soldas né que já corta o ferro que é dessa forma esse ferrinho eu vou usar na lateral pessoal já está fechando o espaço, beleza, aqui é só usar a lateral, eu já vou estar fazendo elas pessoal, com o leitor do grosso né, que assim gera mais fixação na sobra, que é mais massa, ele preenche o melhor os espaços, apesar do óculos de novo. Beleza, mais um lado, né, concluído, vou estar girando aqui agora pessoal, né, nesse aqui vamos estar girando essa posição, deu certo, beleza, aqui dá mais, mais andamento. E aí, pessoal, finalizado, né, aqui, uma etapa, o que é que a gente vai estar fazendo, vamos levantar ela, né, deixa eu ir aqui pesada pessoal, ficou meio que inclinado para baixo, parece, e aí pessoal, o que é que a gente vai fazer, ela está colocando essa chapa em cima, entendeu, vai estar fixando ela aqui, e aí o que que acontece, é que agora eu vou estar medindo, né, vamos lá buscar o centro, porque o centro é onde vai estar, é, vai ficar localizado a própria da casuradeira, beleza, vou pegar o síndrome de um lápis aqui, ela está dando 18 daqui só, então eu vou marcar aqui 9, né, na verdade os outros 9, você é 28, desculpa, eu marco 14, eu marco 14, é 28 dividido para 2, né, 14, aqui está dando 23, eu vou marcar aqui 11,5, e agora eu vou buscar o centro, 7, 20 só, pronto, beleza, vou, o centro dela, só tem um porém pessoal, e agora eu vou, antes de eu, fixar ela na posição, o que que eu tenho que fazer, porque, esse lado tem essa aba, aí, desse, desse lado, não tem como medir para dar conta de medição exata, desse lado, entendeu, porque tem essa aba, como você está vendo, aí o que que acontece, já desse lado de cá, já facilita, entendeu, para estar medindo, desse lado de cá, não tem como medir, entendeu, na verdade, eu vou tentar, para, o que que eu tenho que fazer, eu ainda, é, testurar ela, entendeu, vou colocar o motor no lugar, para testurar, antes de colocar lá, mas eu tive uma ideia aqui, né, de última hora, aí eu vou tentar, buscar o centro dela aqui, para ver se eu vou conseguir, ver se vai dar certo aqui, pessoal, aí, provavelmente, vai dar certo, porque, eu estava meio que, pensativo, porque, essa aba não estava ajudando nenhum, mas como eu já tinha medido esse lado de cá, dei mais ou menos, como fazer a base, entendeu, aí eu, fiz uma jogada, por lá, daqui, para poder, ter mais ou menos, a noção, então, ela, por favor, buscar o centro, né, aqui, tentar buscar o centro, já está, fazendo a fixação, é melhor que você, mesmo, desmover, aqui, antes aqui, as peças foram meio que, meio que inclinadas para baixo, pessoal, não sei se ela volta, mas, evidentemente, possa ser que ela volta, vou tentar dar uma batida aqui, ok, Acredito que não voltou pessoal, mas o que que acontece, eu vou estar fixando ela dessa forma aqui e aí eu vou ajustar, depois que dá alguns pingos aqui para segurar. Vou estar usando aqui o eletrodo de 3,5 né, novamente, na verdade está passando o eletrodo de 4,5, mas até que eu compro esse eletrodo, não lembro bem a referência dele, se é o eletrodo de 3,5, 4,5, é ajustado essa passada, está bem perfeito mesmo. Esse ovos vai dar um certo trabalho, né. Pessoal, estou mudando em posição aqui, vamos tentar alinhar, aparentemente está certo, né, vamos mexer, certo. O problema aqui é baixo, né, tipo baixo, mas o que que acontece, eu vou colocar um paraforo, alguma coisa assim, fazer a sobra, entendeu, eu vou preencher pessoal, sei que ela fica muito pesada, né, mas de qualquer forma é que a fomeja, é, quando está colocando ela num canto, né, num cantozinho dela, para deixar quieta e aí, é... E aí pessoal, esse tema giratório, né, como eu falei, legal, gostei, aqui pessoal, se eu quiser, não traz nem parafuso, eu vou deixar desde aqui, entendeu, se eu quiser usar dessa forma, se eu quiser girar, entendeu, e aí é opcional, caso queira girar, beleza, se não, eu tenho que usar dessa forma mesmo. Pessoal, eu vou estar fazendo uso aqui, né, de um calço aqui, né, um parafuso, para quê? Para calçar aqui por baixo, como eu falei, já ficou meio que alto, né, e aí eu vou estar usando o suporte aqui, para tá fazendo a solda, beleza? Encontrei aqui, né pessoal, já posicionei tudo aqui na posição certa, né, para adiantar o vídeo, como a gente vai finalizar ela, né, toda, aí o que vem que acontece, eu adiantar mais aqui, porque a gente vai estar centralizando o motor, né, colocando o motor e tal, e aí ela vai atrasar um pouquinho, né? feitiçado, né, beleza, sem contar os testes, né pessoal, tem aqui, vai estar fazendo os testes ainda, né, talvez ela ficou bom mesmo, com eficiência, dessa forma funciona, e aí, reforçada, do jeito mesmo. Pessoal, eu acredito que não vai dar para a gente fazer a pintura, entendeu? mas, embora está estalar no motor, e aí, deixa o tempo agir, né, e aí, se caso, assim, que terminar de estalar o motor, a temperatura, a tire baixa e tal, aí a gente vai estar lixando, né, passando paninha, agulha assim, vai estar batendo no espelho, beleza? Vou dar uma organizada aqui, pessoal, na mesa, né? Vou botar, pegar no motor, a gente vai estar usando esse motor aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, pessoal, ele é de um cavalo, como você vê, o motorzinho é até bom, ele é de baixa, né, a gente vai estar usando ele, né, para ver como vai ficar. Vou botar, tá, posicionando ele aqui, ele vai estar, colocando o motor na posição, para a gente, fazer o teste, ver se ficou boa mesmo, não sei qual que é o certo aqui, vou, o português é o que vai ficar, o português é o que vai ficar, está vendo como vai ficar. Vou botar a altura da correia, tem a passagem mais ou menos, né, a altura da correia, tudo certinho para ver como vai ficar, vou botar as luvas, né, pessoal, vou botar, assim que estão, que está aqui, né, os parafuros, não precisa nem dar muita perda, pessoal, Porque quando colocar a correia vai dar uma segurada, o próprio peso do motor vai estar esticando a correia, tem essa possibilidade também, aqui o pessoal está quase no jeito, está procurando a escorrer aqui, é o bom que vai dar, esse anjo é o bom que vai dar, se o outro for grande, vou trocar essa outra, essa outra é um pouco, a gente vê como é que a gente vai ficar funcionado, aqui, e dar uma opção nos parafusos, aqui pessoal, aqui também que tem a função de um parafuso aqui, é o que que acontece, a gente folga ele, puxa aqui, essa peça todinha vem para trás, no que essa peça vem para trás, o botão automaticamente passa também para trás, beleza, a gente vai estar ligando aqui para ver, ver se vai funcionar mesmo, então beleza, porém essa droga pessoal, está errada, não sei se deu para vocês perceberem aí, ela está girando a banana, entendeu, então o que que acontece, é isso, ela está errada mesmo, vou, está procurando uma maior, a gente vai fazer o fumo na peça pessoal, vai ficar né, vai estar fazendo fumo na peça, por que, vamos estar usando a droga mais grossa, vai tentar né pessoal, vai tentar colocar aqui, vai dar certo, então aí pessoal, o bom dessa peça aí, essa função giratória, por que, tem opção, entendeu, opção de peça, e opção de tamanho de droga também, eu vou estar encaixando essa droga aqui, ver se ela vai passar aqui na posição, para que, para fazer o fumo né, o fumo no centro, para demarcar né, o centro, isso deu certinho, tá vendo pessoal, ó, tem um espaço de, um centímetro de alguma coisa, um centímetro de dois milímetros, entendeu, um centímetro de meio e por aí, tá aí, agora eu posicionei no centro pessoal, certinho, tá no centro certinho, a gente vai estar colocando um, um pinguinho de óleo né, e por enquanto pessoal, vai, para não deixar né, tá ligado direto, bora ver o peça, dá uma ligada aqui, e vai vir aqui ó, vamos dar agora né, tá aí, vamos voltar a ligar um pouco, como vocês podem ver, por que, os parafusos né, aqui por trás, ele está afogado, vou tentar dar mais uma aberta aqui, e aí, tentar perfurar novamente, mas o que que acontece, eu vou descer a broca mais um, mais um pouco para baixo, por que, a broca já chegou no limite, entendeu, ela tá só tipo, ganhando aí agora, por que, essa broca, ela não é, ele é grande, mas o percurso da, da fradeira é pouco pessoal, entendeu, o percurso dela é pouco, na verdade é pouco né, como você disse, é pouco, e aí o que que acontece, não dá pressão suficiente para tá, é, perfurando, beleza, a gente vai tá abaixando mais um pouco, a gente vê se passa o ferro que tá lá por baixo, entendeu, porque como vocês podem ver, lá por baixo tem aquele ferro né, que foi onde eu fiz a fixação dessa peça, e aí dessa forma, beleza pessoal, não, não deu pra, pra tá varando né, ainda, mas o que que acontece, o foco era esse, era fazer e, e dar certo, graças a Deus já deu certo, entendeu, o que que acontece, a gente vai tá fazendo outro teste, já tá fazendo outro teste, pra comprovar né, a eficiência dela, por que que não, não vai lá ainda pessoal, mesmo não tinha, entendeu, é porque essa, o ferro tem um lado baixo, ele é muito, espécie né, é muito boço, e aí acaba que não, não dá pra, pra vazar, entendeu, do outro lado, vocês podem ver já, já vazou né, então tá parafuso, finalizado, como vocês podem ver aí, tudo feito, vou tá ajustando aqui pessoal, esses parafusos né, mas como vocês podem ver, é que pode, já deu certo né, aqui agora é só partir para ajuste, e colocar ela para trabalhar né pessoal, aqui ela, conforme apertando aqui, porque como eu não, não fiz uso de chás né, apertei manualmente né, o que que acontece, não dá aperto né pessoal, não aperta direito.